Música E o Terra Pecuária veio até a Fazenda Cabeceira do Prata, que faz parte do grupo da Genética Aditiva para acompanhar os preparativos do sétimo leilão Gir e Girolando, neste lugar lindo com esta natureza maravilhosa. Tudo isso aqui no município de Jardim, em Mato Grosso do Sul. Vem comigo? Música Eu estou aqui com Flávio Sandin, que é gerente da Pecuária da Genética Aditiva, para falar do leilão que vai ser no dia 15 de junho, numa terça-feira, a partir das 20h30, horário de Brasília. Eu estou sabendo, né Flávio, que são três categorias. As vacas de Girolando, meio sangue, em lactação, as novilhas prenhas, as vacas de leiteiro, prenhas também, né? É isso mesmo? Isso, é isso mesmo. É uma oferta bem especial. A gente vai levar essa categoria de novilhas prenhas, prenhas de embrião. Então, elas são novilhas, meio sangue, prenhas de embrião, meio sangue. Com esse ventre que vai levando, são touros holandeses de ponta hoje do mercado, com as nossas doadoras Giro, né? Que a gente já vai ver essa produção nas vacas paridas, né? Então, realmente, uma oferta muito especial. A gente esteve a campo e a gente reparou que ali tem uma rusticidade, uma adaptação. A gente vê a satisfação dos nossos clientes. Por quê? Aqui é criado um sistema muito rústico de criação. A gente fornece concentrado, mas o que ela tem para comer é uma silagem, que não é de alta qualidade, de baixa qualidade, e um capim. Então, ela se adapta muito bem em qualquer lugar do Brasil. De norte a sul do país, a adaptação muito bem. O temperamento desses animais, né? E isso contribui para que esses animais tenham resposta em produtividade, né? Porque não adianta nada eu ter genética, ter alimentação boa e não ter um temperamento bom, né? Então, no gado de leite, a gente fala que o temperamento é fundamental. Música Onde foi buscar, nos melhores criatórios que tinha no Brasil, como Calciolândia, Brasília, trouxe animais de ponta, com alto valor genético e famílias produtivas. Isso que interessa muito hoje dentro do gado de leiteiro. Famílias que realmente fazem toda a diferença, né? E para você ter uma ideia de como vai estar o leilão, a gente tem seis netas diretas de uma das principais vacas da Brasília, que é a soja. Que hoje é muito difícil você arrumar filhas dela. A gente multiplicou aqui essa filha dela, que tem na genética aditiva, e está levando para o mercado. Eu acho que é o remate que mais está levando netas diretas da soja, é a da genética aditiva. Música Então realmente a gente começa a aspirar esses animais num processo, depois que passa pela última fase, que é esse animal produzir leite, né? Tem que produzir e produzir em uma quantidade satisfatória para o nosso sistema de produção. Então a gente une toda a parte de avaliação, também usando a produção de leite. Música É um remate realmente diferenciado, eu acho que no lugar de leite, aonde que traz essa essência do girleiteiro, né? Que é a rusticidade, junto com a produtividade de grandes touros holandeses. A gente vai pinçando esses touros holandeses dentro das centrais, trazendo um pacote para dentro dessas fêmeas, né? Então o girleiteiro entra com a rusticidade, com a produtividade também, só que o holandês vem trazendo um sistema mamário de qualidade, produtividade de leite, rusticidade também. A gente procura dentro dos holandeses aqueles que têm saúde, vida produtiva, né? Fertilidade das filhas. Então quando a gente põe um produto desse no mercado, é um pacote tecnológico que a gente está falando. Música E Flávio, a gente também quer falar de uma coisa que interessa muito para quem está lá do outro lado, que quer arrematar esses animais, né? Parcelamento, frete, como que vai ser? Vai ser diferenciado? É, realmente, todo mundo fica na expectativa quando tem um leilão da genética aditiva, porque é um dos poucos leilões que tem uma condição de frete e um parcelamento diferenciado. A gente vai para o parcelamento, a pessoa vai pagar ela 30 parcelas em 25 vezes, na verdade. Então ele vai levar a fêmea, ela vai parir quase por duas vezes dentro da propriedade dele para ele poder terminar de pagar. Então isso a gente chama aqui de autofinanciamento, né? Em 25 vezes. E o frete também, condições especiais de frete para todo o Brasil, vocês podem consultar dentro do nosso site, o catálogo também. É agora dia 15 de junho, às 20h30, não perca porque realmente vai ser um remate para fazer a diferença. Música 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 Música